Início do primeiro quarto, Cerrado 0, Corinthians 0. 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 Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. 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 Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 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 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 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 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 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 0. Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. 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 Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. 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 Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. 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 Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. 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 Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 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 0. Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. 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 Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 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 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 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 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0. Cerrado 0. Cerrado 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0. Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0,. Cerrado 0, Corinthians 0. Cerrado 0. Sim, 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 Sim É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Faltando 5 segundos para o Pinto Arco Perú de Cerrado de 27, Polícias 88. Faltando 5 segundos para o Pinto Arco Perú de Cerrado de 27, Polícias 88. Faltando 5 segundos para o Pinto Arco Perú de Cerrado de 27, Polícias 88. Faltando 5 segundos para o Pinto Arco Perú de Cerrado de 27, Polícias 88. Faltando 5 segundos para o Pinto Arco Perú de Cerrado de 27, Polícias 88. Faltando 5 segundos para o Pinto Arco Perú de Cerrado de 27, Polícias 88. Tchau, tchau O que foi? 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 O que foi?